Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo nessa quinta-feira, quinta-feira de mês de junho, de festas juninas e preparamos um programa sempre muito especial para você, agradecendo o carinho da sua audiência, o carinho da sua sintonia, você espalhado por toda Porto Alegre, por Grande Porto Alegre, pelo estado do Rio Grande do Sul. Você vai conferir no programa de hoje. Tite é o quarto treinador gaúcho na seleção brasileira no século XXI. Grêmio empata com a Chapecoense e permanece na terceira posição no Brasileiro. Principal nadadora do Brasil é flagrada em exame anti-doping e pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos. Adenor Bach e o Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Tite entra aqui no lugar de Dunga com a missão de conseguir bons resultados e recuperar o prestígio da seleção brasileira. Veja. Tite, em 2000, conseguiu o título de campeão gaúcho pelo Caxias contra o Grêmio. Em 16 de dezembro de 2012, conquistou o título de campeão mundial com o Corinthians após vencer por 1 a 0 o Chelsea no Japão. Em 2015, outra grande conquista levou o Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro com 3 rodadas de antecedência e 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético Mineiro. Com este currículo e experiência, Tite tem a difícil missão de substituir Dunga no comando da seleção. Depois do fracasso da Copa América, Tite foi chamado e agora assume a seleção brasileira em sexto lugar nas eliminatórias para o Mundial da Rússia. Menos mal que deram carta branca para o Tite, porque se fosse nos moldes do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que não pode ir à Ribeira comprar um perfume porque é preso pela polícia, não pode passar a fronteira do Brasil com qualquer outro país, se fosse com aqueles moldes antigos que o Dunga assumiu, o Tite não iria vingar na seleção brasileira. Conheço o Tite de muitos e muitos anos do tempo, comentava na rádio Caxias, depois que parou de jogar, treinou Guarani de Garibaldi, Caxias campeão, Grêmio, o último título que o Grêmio ganhou em nível nacional foi com o Tite. Já se vão 16 anos, ou indo para 16 anos. O Tite chegando com carta branca do senhor Marco Polo Del Nero, que não fica nem corado quando é citado, de tanta falcatrua que já fez, vai colocar a ordem na seleção brasileira. Até porque, com todo respeito, o Dunga pode ser um grande cidadão, mas técnico de futebol ele não é. No plano de jogo, você confere agora a opinião dos torcedores gaúchos que falam se a troca de treinador é importante e que outras mudanças são necessárias. Veja comigo. É um nos caminho, tem que tirar o Dunga. O Dunga já deu o que tinha que dar lá na seleção brasileira. A melhor opção agora é o Tite, sem dúvida nenhuma, é que é um treinador que pode acertar a seleção brasileira. Dentro da nossa aldeia, o sempre foi assim, né? Tem que mudar a diretoria toda da CPF, os grandões. Só isso e mudar a mentalidade, né? Não tem mais bobo no futebol. Tem que respeitar as seleções dos outros países também. O Tite, eu acho que é um treinador mais qualificado, que ele é um dos poucos técnicos brasileiros que estuda futebol, né? Não adianta mudar um técnico e permanecer o mesmo problema. O Dunga já teve o espaço dele, não conseguiu mostrar o trabalho dele. Então, vamos dar oportunidade para o Tite, né? O Tite veio de um aprendizado aí. Ele passou um tempo no exterior para melhorar o conhecimento dele. Então, eu acho que vale a pena uma oportunidade para o Tite aí. O técnico não adianta com a nossa seleção, né? Não tem jogador. Está difícil, está difícil. É, os jogadores também não têm comprometimento nenhum. Jogam todos, a maioria deles, o 98% jogam na Europa. Salários milionários. O principal jogador do Brasil não quer jogar, que é o Neymar, que só quer festa, só quer farra, só quer bagunça. Então, tem que enquadrar o Neymar. Se não enquadrar o Neymar, também não vai adiantar nada, porque é o único que se salva dessa mediocridade que se tem hoje no futebol brasileiro. Em jogo com seis gols, Grêmio fica no empate em 3x3 com a Chapecoense. Com o resultado, o Tricolor permanece em terceiro lugar no Brasileirão. Com o gol de empate marcado no final da partida, até que o resultado pode ser comemorado pelo Tricolor. Mas a vantagem no placar no começo do jogo e as chances perdidas foram muito lamentadas pela equipe. O Tricolor saiu na frente com o Jeromel, abrindo o placar logo aos três minutos. Aos 17, Ioram bateu o escanteio e encontrou o William Tiego totalmente livre. Os catarinenses viraram em cobrança de pênalti de Bruno Rangel aos 25 minutos. O empate dos gaúchos veio aos 41 minutos e mais uma assistência de Douglas. O meia lançou o Jailson na cara do gol. Em cobrança de escanteio aos 35, o William Tiego subiu sozinho na pequena área e cabeceou para fazer o 3x2 para o time da casa. Dois minutos depois, Negeba, que tinha substituído o Everton, fez grande jogada pela direita e serviu o Juliano. O meia se antecipou e cabeceou para o fundo das redes. Final, Chapecoense 3, Grêmio também 3. Com o empate, o Tricolor chegou aos 15 pontos, permanecendo no terceiro lugar no Brasileirão. No domingo, os gremistas enfrentam o Cruzeiro na Arena. Cruzeiro que perdeu antes para o Flamengo. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Aliás, os três mineiros estão na zona de rebaixamento. O América, o Cruzeiro e o Atlético. Antes de falar do jogo do Internacional, só um detalhe. O Grêmio marca gols. O Grêmio, do meio para frente, está arrumadinho pelo Roger. Agora, do meio para trás, é uma peneira só. Vou dar um dado estatístico para o senhor e para a senhora. Nessa temporada de 2016, o Grêmio sofreu 39 gols. Dos 39 gols, 20 gols foram de bola aérea. Ou seja, alça a bola para a área do Grêmio, é gol do adversário. Lembrando que o Internacional recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O Colorado reassume a liderança com pelo menos um empate com os mineiros. Palmeiras e Inter têm 16 pontos, mas os paulistas estão com um jogo a mais na competição. A partida inicia às sete e meia da noite. Horário de happy hour. Pela divisão de acesso, atuando na noite desta quarta-feira, no estádio Francisco Stedl. Centenário, né? Francisco Stedl do Centenário. O Caxias ficou no empate por um a um diante do União Frederiquense pela Série B do Campeonato Gaúcho. Veja. O Caxias abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Juliano Tato cobrou falta com categoria. Põe categoria nisso. No ângulo do goleiro Lúcio, 1 a 0. União Frederiquense chegou ao empate com Léo Mineiro aos 38 minutos da primeira etapa. O próximo jogo pela divisão de acesso será diante do Pelotas. Novamente em casa no dia 22. Antes do domingo, o time de Beto Campos enfrenta o Maringá no Paraná pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que essa divisão de acesso é sensacional. Que é a Série B, né? Do Campeonato Gaúcho. São quatro clubes, só sobe um. Só sobe um. É osso duríssimo. Pelotas onde comemorou e muito esse empate da equipe do Caxias. Se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, quiser criticar, elogiar, manda pra gente. Mande um e-mail. Tá aí na tela. planodejogo.com.br TV é a TV dos gaúchos. TV é a TV de todos os esportes. Um instante só, a gente já volta a se encontrar. Notícia importante e notícia chata ao mesmo tempo. Principal nadadora do Brasil é flagrada em exame antidoping e pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Veja. Etienne Medeiros foi flagrada em um exame realizado no mês de maio pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. A contraprova também testou positivo. A entidade confirmou que a substância encontrada foi o fenoterol, presente em remédios para a asma, mas que em grande dosagem pode ter efeito anabolizante. Nem a atleta, nem a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a CBDA, se pronunciaram sobre o caso. Em noto, o SESI, clube defendido por Etienne, disse apoiar a nadadora. Vice-campeã mundial nos 50 metros costas, Etienne Medeiros é a principal representante brasileira da natação feminina e está classificada para disputar cinco provas na Olimpíada do Rio. Lamentável, né? Tomara que consiga reverter, mas se deu prova e a contraprova positiva, não sei não. Mobilidade urbana, economia ou saúde? O motivo tanto faz. O fato é que a bicicleta tem voltado às ruas como alternativa de transporte. E se você também tem interesse em entrar para esse universo sobre duas rodas, algumas informações são importantes antes de investir em uma bike. A reportagem é da Ux TV, nossa parceira em Caxias do Sul. Confere. Com uma frota de aproximadamente 70 milhões no Brasil, as bicicletas têm conquistado novos adeptos todos os dias. Se você está pensando em entrar para o time e adquirir a sua, é preciso estar atento a alguns detalhes. Tem que ter o básico, assim, um campeãozinho legal, um quadro que seja, primeiro de tudo, um quadro que seja do tamanho da pessoa, né? Se você não entende nada de bikes, eis algumas informações básicas. O quadro é a estrutura da bicicleta. Sua geometria é importante para o conforto do ciclista. O selim é o assento. O guidão, a mesa e o garfo formam um sistema de direção, que é fundamental para manter o equilíbrio e a estabilidade. O câmbio empurra a correia pelas diferentes engrenagens. Isso ajuda, por exemplo, a subir uma ladeira de forma mais fácil. O pedal, o freio e a roda, bom, esses a gente pode deduzir. E para começar a pedalar no meio urbano, alguns acessórios são importantes para a segurança do ciclista. O capacete e a luva são, assim, o básico, né? E depois, logo em seguida, a bermuda, para tu proteger um pouco. Quem não está acostumado já sente muito nas primeiras pedaladas. O farolzinho, a sinaleira traseira. O investimento varia conforme o bolso e a necessidade do consumidor. As bikes, elas são diferentes. Tem as tecnologias para cada tipo de uso, né? Então, elas vão mudando muito em valores também. Tem bikes de entrada por 500 pila, 900 pila. A gente trabalha mais ou menos acima de mil, mil e pouco, 900, até bikes de 15, 20 mil, assim, que costumam sair, né? E para manter a vida útil da bike, seguem algumas dicas do Sérgio, que foi oito vezes campeão gaúcho da categoria Elite. O pessoal tem que cuidar muito, às vezes, na trocada de marchas, às vezes, os caras trocam bruscamente e acabam arrebentando uma corrente. Cada mês, mais ou menos, teria que fazer uma manutenção para manter esse equipamento, ter uma durabilidade um pouco maior, sabe? Pedalar é show de bola, né? Como é bom pedalar, a sensação de liberdade, de que estava voando, enfim, é muito bom. Ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí na tela para você. Está certo? Ah, tem horário alternativo. Você sabe que é de segunda a sexta, plano de jogo. À uma da tarde e também às nove da noite. Muito obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Plano de Jogo Apoio Cultural SESC A força do Sistema Ficomércio ao seu lado